Agora, agora, o castelo tem o rock do maestro. Aqui, a pressão funciona. E que, inclusive, ele tá ao lado da primeira dama. Obrigado, meu parceiro. O careca é da cidade nova, tem hora. Você conhece criança. Pura língua, gente, um abraço com muito carinho. A vida continua, eu vou vencer. Não esqueço um dia, quando você menos esperar. Onde não estiver, a minha voz vai estar. Não adianta esconder, eu tô machucado hoje em tudo ser. O meu coração é um menino que chora por dentro. Aquela noite de amor, ódio nos olhos que falei de amor. Que na vida tudo passa, isso tudo passa. Isso tudo passa, grave, buguei. A minha uva é pra nessa praça. Um, dois, três, dois, vai! Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga, se me ama ou se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga, se me ama, se me quer. Se me quer como mulher, volta pra mim. E aí? Tô com saudades de ti, eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver, eu só quero morrer. E agora? Só quero ter você aqui, amor. Sentir o luxo do teu beijo. Seu corpo encostando no meu corpo. Não dá pra viver sem ti. Estou sozinha, sofrendo, precisando de você. Eu quero que me diga, amor. Me desloque, por favor. Eu quero que me diga, amor. Se me ama, me desloque, por favor. Eu sei que não. Nossa história de amor eu sei. Não acabou, eu sei, fui sem querer, magoei você. Só não vale magoar, Ana Luana. Você chorou, fui eu. Eu não escuta. E aí, Jola? Corazão. Tudo esquece? Vem ao lado do meu parceiro, bota o horário aqui. Não pude imaginar. E aí, Gugu? Fala de grana. Fala, meu parceiro, Tóche. Então sim, fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Sabe por quê? Porque eu te amo. Primeiro meu parceiro era o de Duarte da Quirária. E foi da Ligengai. E toma na batida. E toma na batida. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha um real. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha um real. Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha vó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha vó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? E o meu parceiro Lump também tá aqui comigo. Bora, Lump! Faz assim, velha. Libera o Lump. Bora! Essa distância me mata. Obrigado, meu parceiro. O Cassino também tá por ali com a gente. Esse tem balão! E aí, sim, direi! E quem sabe vai que dá bem alto pra mim agora. Quero ver! E como foi, hein? Vai no bastidão, vai no bastidão, vai no bastidão, bota o bagulho pra igreja. E aí, como é que é? Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou assar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila. Ele já tá com a muda. Você fica com ele e a nossa amizade incompleta. Moragote, hein? Moragote! É uma colega, não é aí. Correto, hein? Venha comigo, vamos pro JC. Vamos conversar e esclarecer. Esse cara não merece nem a mim, nem a você. Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá. O mec não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Viva girando no bastidão, viva girando. O meu parceiro Cássio Ferreira, por ali com a gente esse demoral. Obrigado, com muito carinho. Fala assim de bem. Bora, minhas fugitivas, meu irmão. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a mão, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Trai sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ser aqui. Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior. Do jeito que você fez. Eu não. Toma mais uma. Eu vou te amar. Não consigo esquecer os beijos de ser. Vida bem, Alessandra. Um abraço a você com muito carinho. E aí? Você me deixou de um jeito que não dá pra passar. Rogério Ferrari. Esse demoral. Assim dói demais. Vai, Gordino. Gordino. Nunca pensei que pudesse existir. Um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor. Não me deixe assim. Você me insistou. Não me deu valor. Não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. Não me deu nem outra chance. Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Você nem pensou. Não me deu valor. E agora? Não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Obrigado, meu parceiro Robes. E a Viviane também tá aqui com a gente. Prepara tudo aí. Hoje é aniversário. O da minha amiga Dani. E ela tá aí. Tá fingindo oi, meu irmão. Como é que é? Como é que é? Como é que é? 3, 2, 1, mais um. Mais um, mais um, mais um. Parabéns, Dani. Felicidade, muitos anos de vida. Saúde. E de papai do céu. Continue sempre abençoando, viu? Elas vão cantar a vez positiva. Viva, viva, viva. Talvez você já saiba Que é um lago a tu lembranças E os momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Quer dizer que tu tem o nome Minêla, Minêla, Minêla Minêla, Minêla Parabéns, todos Obrigado, meu querido parceiro Iago Do Taporã O meu parceiro Elas Também comemorando o aniversário Hoje O da sua primeira dama Minha amiga Dani Nas fugitivas Alô, Tiago Desliga o telefone Quando escuta a minha voz Eu religo O Valer Mestre Moxana Pelo Gareiro É nós sempre Irmã Alessandro Apego Tá todo mundo aí Alô, não faz isso comigo Já me machucou Liga pra Ana Diga alô Diga sim Não me deixe falando só Diga por favor Qual o motivo Porque não quer mais O meu amor E eu? Não vivo sem você Bora virar Bora virar Assim Tu vem guiar Bora crescer Pra se ligar Vai, vai, vai Bora crescer Que doido Ei, Caio Oi, meu amor Que doido Onde você for Baby, eu também vou Não consigo mais Viver tão só E entre nós Não haverá segredo Oh, my love Você é meu desejo E nesse momento Quero te dizer Meu amor Vou casar com você Quando você entrou Na minha vida Meu coração se entregou A você Mas eu Eu só quero o melhor Pra ti Sabes bem que sim Como tu não há ninguém És tudo pra mim Valeu, meu amigo Parceiro, Rude Nem coração Também Perdido Tem que dar por ali Domingo Segura Valeu, Rude O meu compromisso E eu Por isso Eu vou te assumir Tua mão Vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Eu vou te roubar E toma, toma, toma Na partida Toma, toma Três, dois, um E doido Maestro Caio Sound Já não é culpa minha Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real Juro que não sonhei Correndo ao passar E o meu parceiro Fofão do Gapinho Também tá por aqui Eu lembro De cada parte de você Rochera Ferrari Dos beijos Obrigado meu parceiro Demos junto Do Cê, mas viu brother Ficou pra trás Só não vai lhe chorar Viu mano Eu lembro Cada segundo O homem do Sushi Também tá aqui comigo Obrigado Cada vez mais Ficou pra trás Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro De cada segundo E que Me queria ainda Cada vez mais Agora Ficou pra trás Por o doidado Maduro Maduro Um cara que tá apaixonado Agora ele vai cantar Acendi a chama Aqui no meu coração Sair sozinha Pelas ruas Pra lembrado Ouvindo aquela música De amor Me fala De amor De amor Eu com duas horas E os meses Que não tenho mais você Sabe que Cada segundo Fere o meu coração Falo pra todos Meus amigos Que contigo Sonhei E aí Bandabu Sonhei Pra ter seu amor O que? O que? O que? O que? Tá bonito Quero ter de novo Teus beijos Me aperto O desejo Sei que Você sabe Fingir que Não sabe Amor É agora O fruto da terra Sei que as palavras Se perderam o vento Que tantas vezes Que mentias Foi difícil Tu creres em mim Do que ele vai ser O Garço Ferreira Está aqui do Velas Do Direito Do Garcelino Nunca deu porrada No Rafael Velas Primeira pedra Essa noite Quem nunca mentiu Por amor Por uma noite De aventura Um pouco o tempo Que durou Não vê Que por dentro Me consome Tanto amor Que mentais Correira De cita Negra Que o amor Que mentira É o meu Eu não tô vivendo Eu Eu quero abaixo Meu amor Vai Havia a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar Não sei De onde vem Eu quero saber Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A música, amigo, sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Sabe aquilo foi algo surreal Como um cinderela eu vivi Ao seu lado momentos de amor tão lindos As distâncias só fazem machucar Cadê você? Quero de novo te amar Eu vivi com você Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Uh Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Aparelhagem de médio porte do Barreiro E a majestade mega real Majestade mega real Sacudindo para inteiro Vai, guarde Vai, guarde Sentadão 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 Olha o movimento Me toma logo de ladrão Sentadão Sentadão Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão Chão, 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 chão Diogo Pires Sentadão Sentadão Patria envolvente Na mala é molência No beat ela senta e representa Senta 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 Acabou relacionamento e quer me ter de volta Pagou de superar de querra lembra nossa foda Tentou me esquecer e corre atrás de mim agora Votei pra putar Acabou relacionamento e quer me ter de volta Pagou de superar de querra lembra nossa foda Tentou me esquecer e corre atrás de mim agora Votei pra putar Três, dois, um Votei pra putar e aí é disso que ela gosta Votei pra putar e aí é disso que ela gosta Vão embora da tua vida Vem comigo ou por mensagem É do jeito que meu parceiro Cássio Ferreira dá valor Vão embora querendo matar vontade Vão embora Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Que sentando, 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 vem Acabou amor Vão embora querendo matar vontade Vão embora querendo matar vontade Vão embora Vãoobia Vão embora querendo matar vontade Vão embora querendo Behind E da frente, e da vida aqui da retaguarda, brigando meu parceiro, acabou relacionamento e quer me ter de volta, pagou de superar, te quer relembrar, não chora, não precisa, o maloca te pega e faz com safadeza, entra no carro, te dá um pedido, vidro embaçado, amante do periguitão, deixa ele chorar, se me tem de novo, quer voltar contigo, mas agora o jogo é outro, vai, deixa ele chorar, não sente-me de novo, quer voltar contigo, se rasga no outro, Rochero Ferrari, alegria O Alemão divertiu esse também, o parceiro, o Chingo Bento e o Thiago Vai começar Vai dar putaria Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim, para o baile, foca nela, morenita, faz assim Sai me, sai me, latica Que passas, mocita Sai me, sai me, latica Não vai te empolgar, Duel, viu? Que passas, mocita Sai me, sai me, latica Que passas, mocita É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra, cílio ok, a unha tá ok Brota no bailo do desespero do seu ex Brota no bailão do desespero do seu ex Eu adoro do set de weeks Com crianças, monchar E toda igreja E aí, madame ou Brota no bailão do desespero do seu ex Do손, pro dedônio, sou chato A brota no bailão do desespero do seu ex Duel,..." E aí, Werena Blu, minha família que ajuda E transando pra outro estado Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aperta os cintos, tira a calcinha E fica suave Já prepara a bucetinha pra tu dar na aeronave Já prepara a bucetinha pra tu dar na aeronave Já prepara a bucetinha pra tu dar na aeronave E já vim de oido Aniversário Da Xenem News do novo aniversão Vai ser bagulho doido E turma na batida, turma, turma na batida Turma na batida, turma, turma Já É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio É o Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio Irmão Irmão, e doida, vai Tu vai fudendo o céu piranha Chico Delicópio Tu vai fudendo o céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fudendo o céu piranha Dentro do helicóptero DJ Gugu é um piloto E o Pierre é um copiloto O Gugu é um piloto E o Pierre é um copiloto Tu vai dar pra um Tu vai dar pra um Tu vai dar pra um, e tu vai dar pro outro, e tu vai dar pra um, e tu vai dar pro outro, vai dar pro outro, vai dar pro outro, bora, bora, bora Coitado, ele pode tá do seu lado, coitado, ele pode tá do seu lado, quem tem amigo corno, dá nele um abraço, dá nele um abraço, DJ Jai DJ Guga, falando de amor pra vocês, vamos falar da putaria agora Vamos falar de amor, vamos falar de amor Que você não deu valor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro, mozão, quer me chamar de cachorro logo tu quer minha ração Fala a verdade e explana pras suas amigas Fala a verdade e explana pras suas amigas Toma, toma, vai, vai, vai do latino Vai do latino, sabe por que Que o DJ Guga é o cachorro Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida Aê, DJ Guga falando de amor pra vocês Vou, vai, 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 vai Ei, caiu Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Mexendo o peitinho, balançando a bunda também Mexendo o peitinho, balançando a bunda também Olha como ela tá toda gostosa Como ela tá toda gostosa Toda siliconada do jeito que um bonde gosta Toda siliconada do jeito que um bonde gosta O meu parceiro Henrique Pirata Ela tá na dezessete com as suas amigas Tá tendo disputa pra com uma esquina Hoje ela tá no norte, hoje toda descarada Tá fazendo deboche para ser calcado Quem tu vai tomar, vai copiar Toda na hora de balançar, sentando na sequência Obrigado meu parceiro Muita malé molência Jogo piva na sequência Muita malé molência Muita malé molência Hoje ela tá no norte, hoje toda descarada Tá fazendo deboche para ser calcado E se mexer tu vai tomar, então tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar e sentando na sequência Aqui cana na sequência Decir na sequência Muita malé molência Decir na sequência Aqui cana na sequência Muita malé molência 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 Então sim, 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 então assim, com pena de mim, tudo bem, machista e tão superficial, acha que é normal, um areia, diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender, você vai ter que me escutar, eu vou, e as garotas choram mais, quando o sonho se desvai, você ama e depois não quer mais, ainda pergunta por que, garotas choram mais, você não sabe o mal que me faz, você me usa e me deixa pra trás, diz que garotas choram demais, me deixa na batida, deixa em ganho, deixa assim, bora virar, bora virar, bora virar, canta eu já vivi o amor, e posso falar, tudo que eu quero é me refazer, eu não me vejo mais alguém, me entregando a outra alguém, bora virar mais, um, 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 pois eu me ponho a pensar, em nosso amor, e nos momentos que passamos, assim arrependi do E aí garocinha, meu sentimento é a história de quem é Abraço aqui do Caio pra você com muito carinho Sei que às vezes eu falhei Sua vida quase sempre Mas entenda que sempre eu te amei Qual foi a aventura o que existiu entre a gente Eu só te peço não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas meu motivo para voltar é querido E é caso crer que Mas meu orgulho vai ficar vai esquecer-te Eu te prometo que também eu vou ficar Sua vida nunca mais está presente Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, ai, amor Não vai embora, ai, ai, amor Não vai embora, ai, 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 amor Toma, toma, toma Toma aqui Luguescigana, apura a linguagem O bicho está de volta, né Tiraram ela do cativeiro, agora ela está assim Desse jeito Tô indo lá, não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora a linguagem Do jeito que o cassini gosta E reviver aquele amor que não pude te dar Onde estás estou a procurar E agora minha filha Esse alguém que dê carinho e viva pra me amar Quem sabe que pra... Sem você, do luar Vai viver a minha filha Paixão! Vou te encontrar Onde você está Quem não vem me ver Volta pro maninho O mundo é o também Isso! Não é o amor para mim, não Diga logo Meu amor É o xixi, né? O belinho da bandinha do meio, tá aí com a gente? Não sente amor Tá ficando bonito, vai do váscoa! 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 Meu Deus! Me alimenta Fico olhando pro lado Fico olhando pro lado E o que faço sai tudo errado Tô cansado de estudar E quem sabe vai do váscoa! Lá em casa dizem que eu tô estranho Meus colegas se afastam de mim Eu não posso falar Tenho medo E ninguém pode descobrir meus segredos Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Coisa mais louca que eu senti foi essa Então fogo no parque Então fogo no parque Bora, bora, bora É fogo, é fogo no parque É fogo, é fogo no parque É fogo, é fogo, é fogo Toma na partida Então fogo no parque Se tu fosse mil graus Não era ex, era atual Então fogo no parque Então fogo no parque Se tu fosse mil graus Não era ex, era atual Se tu fosse mil graus E quem sabe que eu tô ligando Pra gente se enxergar de se iludir O que já tá passando Eu já passei Eu só tenho em mim Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que da sante Você vai para a mão De mulher pra mulher Marisa De mulher pra mulher Toma, 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 toma Toma na partida Toma na partida Alô, papito É o do é É o do é É coca da boa, não é? É coca da boa, é? É coca da boa, não é? É coca da boa Se é da boa, eu não sei Vai seguir o bagulho Tá doido, mano? Tá doido, mano? Taca pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vácu De quatro, eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vácu De quatro, eu jogo rabo Sequência de toma, toma De quatro, eu jogo rabo Eu jogo rabo Sequência de toma, toma Coitado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá nele um abraço Me desculpa, pai Me desculpa, mãe Eu não vou sarro pro chefe da cinto Me desculpa, mãe Eu não vou sarro pro chefe da cinto E quando eu sentei Pela primeira vez Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Quando eu conheci o faz Meu lado foi seu Aí ele veio E de jeito me pegou E vai descendo na batida Deixa, deixa na batida Que eu quero ver Descer na batida Bora dizer caio Bora, bora dizer caio Vai no batidão Vai no batidão Olha como é que é Olha como é que é Já foi batizada, bora Sal, sal É sal O Caio Saldi tá tocando E o Rock tá mil grau O Caio Saldi tá tocando E o Rock Explode O Rock tá mil grau O Rock tá mil grau Só os cara doido Aqui dá majestade Joga mão e dá de sal Sal, sal Todo mundo dá de sal Sal Todo mundo dá de sal Sal Todo mundo dá de sal Todo mundo dá de sal Vim na partida, na partida, na partida Vai, 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 toma na partida Toma na partida Canta aí, canta aí Vesti tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei no celular, vi uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô no beco, sem saída Porque te entreguei a minha vida E você, só quis brincar com meu coração Mas eu sei, é quem se faz, é quem se paga E em breve, eu queimbuquei da sua cara E vou ver, você chorava em frente do perdão Pode chorar Ela diminuiu comigo, faz o meu já empreendei Fodeu, 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 fodeu Como é que é, rapido? Tá, vai O vovão do guembido aqui na retagüe Eu não te procurei Simplesmente você apareceu Não me preparei Pra suportar essa dor outra vez Não vou jogar Em você a culpa que não Conheço que tá mexendo, Branco Não vou jogar Um coração quebrado Ninguém sabe que eu tô aí, ó, tô aí, ó Que é meu amor Um, dois, três, 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 mais um, mais um Pra ele sempre te trair Eu quero que eu não te pertença demais O Caio não trai Não trai, não trai, não trai É só putaria, é só putaria 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 É só putaria Corre, morenita, sola Cada uma em seu lugar Eu avisei que era bagulho do lado Bagulho do lado Bagulho do lado Como é que faz? Como é que faz? Alvo mais Quando o amante quer ser algo mais Porra nenhuma eu quero é putaria A parada é putaria Putaria, putaria Putaria, a parada é putaria Minha 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 parada é putaria Foi numa noite linda de luar Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como um anjo em minha vida Você surgiu em mim, se novo a amar O amor que eu sempre fiz Me faz feliz demais Inesquecível é te amar Ei, Lucas! Essa aqui me engana, tá falando! Três, dois, 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 dois Ah, já te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha, me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor, tá na cara que você nunca me amou Só sentiu pena, eu juro que não vou aguentar, ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar, um dia você vai me amar, eu vou te deixar Se tu amante não dá, chega de brincar comigo, se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar, você me zoou e abusou Já já tem uma vela, já já tem uma vela Já 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 já